Música Estamos de volta do nosso intervalo e agora vou ler pra você a pergunta que recebemos por e-mail. Olha, a pergunta de hoje de um homem, do Paulo de Leme, ele diz o seguinte. Tem uma tatuagem bem grande nas costas, mas ela é toda preta. Como posso removê-la na fisiôforma? Com peeling, laser. E aí, doutora Patrícia, conta pro Paulo. Olá, Paulo. Aqui na fisiôforma nós temos sim tratamentos pra remoção de tatuagem, tratamentos da mais alta tecnologia, como o Crystal Clear, laser pra remoção de tatuagem, que é o equipamento de ponta, o que há de mais moderno pra este tipo de tratamento. O ideal é que você venha até a clínica, passe por uma avaliação. Nessa avaliação a doutora vai te ver, ver o tamanho da sua tatuagem, o pigmento, a cor que está a sua tatuagem, pra que a partir daí ela possa escolher qual o tipo de tratamento que vai ser mais adequado pro seu caso. E você sabe, né? Se tem alguma dúvida sobre estética, siga o exemplo do Paulo e escreva pra gente. O endereço é fisiôforma, arroba fisiôforma.com.br. Mas agora, olha só, quem tem uma dica pra você é a doutora Fernanda, fisioterapeuta da Unidade de São Carlos. A minha dica é pra você que quer ficar com a pele mais jovem e bonita. Acabou de chegar na fisiôforma uma tecnologia alemã, que é o laser de preenchimento. Ele preenche as rugas, as marcas de expressões com o ácido hialurônico. Ele vai melhorar a turgência da pele, deixando a sua pele mais saudável, jovem, melhorando assim também a sua autoestima. Adorei o programa de hoje e espero que você também tenha gostado, viu? Porque a gente faz tudo com muito carinho pra você. Quero agradecer então a Branco Inverso, loja que veste a doutora Luciana, a Dona K, loja que me veste, Belinda Acessórios. Também a Fatiminha lá do Salão Silhueta, que cuida do nosso visual. Quero deixar também um beijo muito especial pra minha mãe, feliz dia das mães. E a todas as mães, né? Que assistem o programa Fisiôforma. Olha, vocês são tudo nas nossas vidas. Né, doutora Luciana? Parabéns a doutora Luciana também. Obrigada. Ó, gente, um grande beijo pra vocês. Todas vocês, mamães, sintam-se aí beijadas, acariciadas por todas nós. É um grande privilégio poder compartilhar com vocês todo o nosso conhecimento, nosso programa. E, olha, gente, é maravilhoso ser mãe. E eu quero também agradecer aos meus filhos, que são muito compreensivos. E o Breno e Caio. Grande beijo. Beijo a todos. Tchau, tchau. 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 Tchau.